Bom, eu acho que o mais importante aqui em relação a essa matéria de vacinação é justamente a informação. Informação explícita, adequada, coerente e concetânea com princípios técnicos-cientivos. Vamos afastar todas as demais questões, despolitizar o tema e tratar esse tema à luz de quem efetivamente tem poder e conhecimento técnico para tanto, via de consequência, ouvir os médicos e os cientistas que trabalham na Seara. Isso me parece o mais importante. Queiramos nós que precisemos menos do judiciário para definir essas questões. Triste se chegar ao judiciário para obrigar um pai e uma mãe a vacinar, para obrigar um cidadão, para obrigar quem quer que seja a algo que já deveria estar incutido em nós, desde que nós aprendemos a entender e conhecemos o caminho da ciência. Agora, se há tanto se chegar, acho que o judiciário tem dado a resposta adequada a tempo e modo. Então, a minha palavra de incentivo, digamos assim, ou de motivação é abrir-nos ao conhecimento técnico-científico.